Ferinha, boa tarde, dê seu boa tarde aí para os seus amigos ouvintes, para os seus fãs. Boa tarde, Thaís, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Monserça, que nesse momento está aí com o Radinho ligado, ouvindo a gente bater aquele papo aqui, e falar do meu CD com muito orgulho, comemorando 10 anos de carreira, 10 anos de sucesso, 10 anos bem trabalhado, muito bem aceito na região, né? Eu sinto muito feliz de estar aqui na Rádio Monserça mais uma vez, onde que caminhei todos os 10 anos, e sempre vindo aqui para falar do meu CD. E esse ano especial, comemorando 10 anos de sucesso, nem sempre acontece todos os dias, né? E graças a Deus são 10 anos bem trabalhado, onde que não sei o que é dormir um sábado aí em casa, trabalhando todo final de semana. Para mim é um prazer enorme estar aqui no seu programa, programa Líder de Audiência, e estar batendo esse papo com você aqui, e transmitindo para os nossos fãs aí do outro lado, que já estava cobrando de mim, que dia que eu vim aqui na rádio, bater um papo aqui na rádio aqui, para mim é um prazer estar aqui hoje. Ferinha, e vamos falar mais um pouquinho aí, né, do seu novo CD, já é o seu décimo CD, e a gente queria saber quantas músicas tem de sua autoria neste CD, e tem alguma música específica que você esteja apostando mais? Então daí, são... a gente gravamos aqui 14 músicas, né? Tem 3 músicas da minha autoria, e tem outras músicas de outros cantores, é... nacional, de outros cantores amigos meus da região também que toca muito, inclusive, já aproveitando que estamos falando de música, mandar um abração para o meu amigo Pedro e Jô, né, onde que eu tive o prazer de gravar uma música deles, que é um sucesso, é... que fala que pena que a gente não deu certo, né, que pena que você não soube me entender. Um abração para Pedro e Jô, né, que estão vindo lá. Na verdade, é o seguinte, tem... uma música que eu fiz agora, é... que eu estou apostando bastante nela, que é uma música que fala do que o Brasil está vivendo agora, que é a crise que chegou, né, então o Brasil está vivendo há uns 2 anos, 3 anos para cá, no momento que o dinheiro está correndo pouco, as coisas não param de subir, e uma crise meio descontrolável, né? Mas graças a Deus, a gente está aí superando, trabalhando sempre, estou apostando na música porque é a realidade que o Brasil está vivendo, mas para mim, todas as músicas são boas, porque eu escolhi o repertório, para mim, são ótimas. Ferinha, e temos acompanhado aí também, né, que você está fazendo muitos shows, não só aqui na região, mas fora também, inclusive tocando mais fora, né, Ferinha? E isso mostra que o seu trabalho, ele está sendo muito reconhecível, não só aqui na nossa região, mas sim em muitos estados aí afora São Paulo, vejo muitos cartazes você fazendo show em São Paulo, você pode explicar, Ferinha, como você conseguiu chegar a isso? Então, Thais, boa pergunta. Na verdade, são 10 anos de sucesso, são 10 anos que iniciaram aqui na região, tocando muito aqui, eu agradeço todos os meus fãs da região e do Brasil inteiro, porque a gente já tocaram muito aqui, e toca de novo quando tem espaço na agenda. A questão de ter viajando muito, na verdade, muitas pessoas até não estão vendo a gente tocando muito aqui na região, mas é porque a procura pra fora está muito grande, geralmente quando as pessoas ligam pra contratar o nosso show aqui da região, a gente já tem show pra fora. Inclusive, a gente vai viajar essa semana pra ter fazendo Patos de Minas, vão fazer Patos de Minas na quinta e sexta, vão voltar pra fazer Grão Mogol no sábado. Então, e a agenda está extensa, graças a Deus tem muito show, e praticamente todos os show pra fora, é porque geralmente o pessoal vai ligando, tem muita procura também de outros estados, vamos estar em São Paulo no mês de março, Bahia, tem muita procura pra Bahia, a gente tá caçando um jeito de acertar uns shows lá, porque quando se desloca de um estado pro outro, você não pode viajar só com um show, pra fazer um show na Bahia. Geralmente você vai pra fazer três shows, receber ligação do Acre, entendeu? Pra gente tentar fazer também três shows lá, São Luís do Maranhão, então, graças a Deus, o que eu tenho, só agradecer o povão, primeiramente a Deus e o povão que me acompanha, e fico muito feliz com esse sucesso, que eu tenho vindo feito, nessa trajetória de dez anos. Ferinha, e com esse CD, né, você aí fecha com dez CDs gravados, a gente vê também que são dez anos de muito sucesso, e aí, como é que você também pode explicar isso pra gente, a gente sabe aí que a sua vida é corrida, né, muitos shows, como a gente diz, muitos shows pra fora do Estado, você tenta se organizar aí de uma forma, pra ter, tipo assim, muitas opções pra os seus fãs, né, dez CDs aí, não é pouca, não é muita gente que faz isso, são poucas, você poderia explicar pra gente? Então, Daís, com certeza, é, pra você gravar o seu primeiro CD, iniciar a sua carreira, e conseguir chegar aí com dez anos, trabalhado, não é fácil, né, primeiramente, é uma coisa que Deus determina, que aquilo acontece, e você tem que correr atrás do seu objetivo, assim como qualquer um outro trabalho. É, tem pessoa que encara, talvez, que a música não é um trabalho, assim como outro qualquer, mas, é um trabalho normal, assim como outro trabalho, que todo trabalho requer dedicação, e, pra mim, está chegando aí, com dez CDs gravados, comemorando dez anos de carreira, e dez anos de sucesso, porque, às vezes, não adianta só gravar dez CDs, você tem que gravar, e tem que ter sucesso, tem que tocar, e eu, graças a Deus, são dez anos de sucesso, são dez anos trabalhado, comemorando dez anos de dez CDs gravados, e todos os meus CDs vêm tocando, por exemplo, lancei o meu primeiro CD, foi muito bem aceito, segundo, caminhou pra melhorar, e, assim foi em diante, o terceiro, o quarto, estourou em capelinha, e já se tornou sucesso em toda a região, então, eu acho que a própria profissão, faz com que você melhore a cada dia, e você possa transmitir pro seu público aí da frente, um show maravilhoso, segredo bacana, quando a gente vai numa cidade, numa região, sempre a gente volta ali, prova que a galera gostou do show, e esse sucesso, eu agradeço a Deus e os nossos fãs. Ferinha, a nossa entrevista já está chegando ao final, e a gente tem mais uma pergunta, que a gente fica muito curiosa, é, o sucesso, ele tem algum segredo, que leva a pessoa a tocar tanto, igual você está tocando? Então, Thais, o sucesso, não tem segredo, né, até porque, se tivesse segredo, a gente não contaria, segredo a gente não se conta, na verdade, o que faz você, tocar bastante, o que faz você, ficar conhecido, eu acho que, é quando você vai fazer um CD, você tem que caprichar, você tem que, cantar relativamente bem, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas, procurar gravar, escolher umas músicas bacanas, que na sua visão são boas, e que vai de encontro ao público, então, graças a Deus, é isso que eu sempre faço, eu procuro gravar aquilo que eu gosto, eu, eu não gravo uma música, porque eu não gosto dela, eu sempre gravo a música, eu gosto, e graças a Deus, eu tenho acertado, o gostão do povão, sempre os meus CD, são, naquela mesma identidade, muda de música, mas, não muda a identidade, sempre quem vai ouvir Ferinha, quem ouviu, o CD 2, 3, 4, 5, estão vendo, se tornou fã, e acompanha a carreira, até agora, até o volume 10, com certeza, quero que acompanhe, por muitos e muitos anos aí. Ferinha, tem uma ouvinte, né, ela mandou uma mensagem aqui, até pediu para ler, ela fala que adora muito o seu sucesso, ela é uma grande fã sua, manda um abração para você, viu Ferinha, ela é a Selma da Lajinha, e o Luiz Fernando, eles estão mandando aí, um abração para você. Obrigado Selma, obrigado Luiz, que prazer estar aqui, e ouvindo vocês aí do outro lado, assistindo a nossa entrevista, e mandando um abraço, obrigado por curtir o meu trabalho, fico muito feliz com isso, são por causa de vocês aí, cada dia que a gente procura trazer, cada dia um trabalho melhor, procura cada vez, gravar um CD melhor, uma música que fala mais o que a gente vive, e conta a história de muita gente pelo Brasil afora, um abração. Ferinha, então é isso, né, como disse, a nossa entrevista já chegando ao final, mas eu quero que você deixe aí, as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Então Thaís, obrigado, eu sei que o tempo aqui ocorri, todo mundo sabe que, o determinado tempo na rádio, tem um tempo, né, e também já vou sair daqui, me organizar, porque eu tenho que viajar amanhã, de madrugada, para Patos de Minas, né, desde já, eu quero agradecer, a toda a equipe da Rádio Bom Sucesso, por sempre nos conceder o espaço aqui, para que a gente possa ter vindo, e falando do nosso CD, e comemorando 10 anos, para mim, é maravilhoso, né, eu quero mandar um abraço, Thaís, para o meu tecladista, Veni, que está lá em Lagoa Grande, hoje, né, um abraço para Veni, e família, um grande parceiro, que está comigo aí, há muito tempo, e graças a Deus, tem dado muito certo, nove anos trabalhando junto, considero ele muito, a mesma coisa de um irmão, porque está dando muito certo para a gente, também, eu quero mandar um abraço, a galera, meus amigos, lá da Praia Grande, São Paulo, meu amigo Silvano Ramos, um abraço, meu amigo Silvano Ramos, um abraço, para Levino Silva, um abraço, Levino, estamos juntos, um abraço, para Tião Ribeiro, esses são da Praia Grande, em São Paulo, são pessoas que sempre estão com a gente aí, caminhando, e vai estar com a gente no show nosso, em massa, em São Paulo, quero mandar um abraço também, meu grande amigo, Daniel do Forró, grande parceiro aí, Daniel do Forró, sempre que pode, a gente está fazendo alguns shows juntos aí, grande amigo, quero mandar também, um abração, para quem está ouvindo nós, lá em Valadares, é o meu amigo locutor, Evaldo Miranda, um abração para Evaldo Miranda, que é quem cuida das minhas propagandas, que ajuda a nos organizar aí, para que cada dia, a nossa propaganda sai melhor, quero mandar um abração, a toda a minha família em geral aí, família grande, tenho que mandar um abraço, para todo mundo em geral, porque não dá para falar, cada pessoa, nome por nome, né, também quero mandar um abraço, para a dupla, Pedro e Jonas, né, hoje, está fazendo mais show, mais o Pedro, o Jonas está dando uma descansada, mas depois, quem sabe, pode voltar, né, um abraço, para o tecladista dele também, quero mandar um abraço, para o José Odair, também, que trabalha comigo aí, sempre viajando pela estrada fora, e agradecer o Pedro e o Jonas, por ter nos concedido, e pedir permissão, que pudesse gravar a música dele, e gravei, e está sendo um sucesso, assim como foi na voz dele, está sendo minha voz também, um abração a todos, agradecer a você, parabéns pelo seu trabalho, que cada dia, a gente acompanha, o seu crescimento aqui na rádio, aqui, muito bom, sempre que posso, está ouvindo a sua programação, assim como dos outros locutores também, parabéns pelo seu trabalho, que Deus abençoe você, abençoe a todos os nossos fãs, lá do outro lado, um abração a cada um dos meus fãs, que está do outro lado aí, com o radinho ligado, ou acompanhando através das redes sociais, sabe que eu te admiro muito, tenho uma admiração enorme, por cada um dos nossos fãs, também dizer, quem quiser comprar o CD do Ferinha do Forró, é só procurar a banquinha do Irto ali, a lojinha do Irto ali, ao lado do Banco do Brasil, lá você vai colocar a sua música, no pendrive, lá você vai comprar o seu CD, ou então você pode baixar na sua música.com, você pode baixar no palco MP3, e em todas as plataformas digitais aí, que estão aí, pelo Brasil afora. Um abração, e para mim foi um prazer estar aqui no seu programa, falando do meu CD. E esse aí é o Ferinha do Forró, do Forró, amigo ouvinte, sucesso total, ele quer mandar mais um alô aqui, pode mandar aí, viu Ferinha? É um abração para a dona Rosa, a avó da Natália, que trabalha aqui, também Natália, gente boa demais, recebe a gente aqui com o maior carinho, um abração para a dona Rosa, do bairro Dom Bosco, que sempre que pode, Thais, ela está acompanhando o show da gente, ela com as amigas dela, e todos os meus fãs, um abração, dona Rosa, estou te esperando no próximo show que eu tiver na região, tá bom? Um abraço a todos, fico com Deus, e até a próxima entrevista. É isso aí, esse foi o Ferinha do Forró, a qualquer momento, ele vai estar aqui, né, e eu mando também essa próxima aí, para a nossa amigo ouvinte, a Solange Lopes, a Solange, ela é lá do Lambari, né, muito fã em sua, viu Ferinha? Obrigado Solange, parabéns, obrigado Lambari, tá bem distante daqui, e fico feliz de saber que vocês estão ouvindo a gente aí, um abração do Ferinha, e quando estiver show na região, quero que você vá no meu show, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus todos, e até a próxima entrevista, para a gente bater mais um papo. Tchau Thaís, valeu, felicidade, sucesso no seu trabalho aqui, cada dia, mais conquista assim como você está sendo, liderando de audiência. É isso aí, para terminar aqui, a nossa entrevista, vamos com esse sucesso do Ferinha, A Crise Chegou, hora certa, três horas e quarenta e sete minutos. É Ferinha do Forró, como me tem. Mas que crise é essa, que a gente está vivendo, as coisas aumentando, o dinheiro desaparecendo. Mas que crise é essa, que a gente está vivendo, as coisas aumentando, o dinheiro desaparecendo. Eu deito pra dormir, começo a pensar, coitado, vai de família, com docinho pra cuidar, dinheiro ele não tem, trabalho também não, mas o meu Deus do céu, lhe iba a nós dessa tentação. Mas que crise é essa, que a gente está vivendo, as coisas aumentando, o dinheiro desaparecendo. Mas que crise é essa,